Eu queria que iniciamos mais uma semana de trabalho na Casa Parlamentar em Santa Catarina sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu solicito ao colega Ricardo Alba que leia, que faça a leitura das atas das sessões anteriores. Ricardo. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da centésima vigésima quinta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 9 horas do dia 9 do mês de dezembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ismael dos Santos, Valdir Cobalquini, Maurício Scudlark e as senhoras deputadas Paulinha e Ada de Luca. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Márcio Machado, Marcos Vieira, Júlio Garcia, José Milton Schaefer, Maurício Scudlark, João Amin e a senhora deputada Paulinha, foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 27 barra 2021, com emenda aditiva e modificativa, obtendo a seguinte votação, 30 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção, bem como foi aprovada a emenda modificativa ao projeto em tela, por meio de votação em separado, requerida pelo senhor deputado Marcos Vieira. Foram aprovados em turno único os projetos de lei números 93 e 457 barra 2021. Após ser discutido pela senhora deputada Paulinha, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 386 barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados José Milton Schaefer, Márcio Machado, Ivan Nats, Valdir Cobalquini, Neudi Sareta, Volney Weber, Sargento Lima, e pelas senhoras deputadas Luciane Carminati e Paulinha, foi aprovado em turno único pelo processo nominal o projeto de lei número 395 barra 2021, com emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação, 25 votos sim, nenhum voto não e 7 abstenções, bem como mantiveram-se rejeitadas por meio de votação em separado as emendas requeridas pela senhora deputada Luciane Carminati. Dando continuidade à ordem do dia, foi aprovada a moção número 1135 barra 2021. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 2131 a 2139 barra 2021 e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações números 2371 a 2375 barra 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 12 horas e 23 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 31ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 12 horas e 23 minutos do dia 9 de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 27 barra 2021, com a seguinte votação, 31 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 12 horas e 26 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 32ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 12 horas e 26 minutos do dia 9 de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de lei complementar, número 27 barra 2021, e aos projetos de lei número 93, 386, 395 e 457, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para o dia 10 de dezembro, às 19 horas, no município de Ituporanga. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas atas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106, eu dou as atas por aprovadas. E eu solicito à senhora que proceda à distribuição de expediente. Traremos imediatamente, em breves, comunicações. O primeiro deputado inscrito no dia de hoje é o deputado Ricardo Alba. E vossa excelência terá 10 minutos, os deputados. Obrigado, senhor presidente. Colegas deputados, deputado Lima, deputada Paulinha, deputado Sareta, no plenário desta casa. A você, cidadão catarinense, que nos acompanha de todas as regiões do Planalto Norte, do Vale, da Serra, do Oeste, do Meio Oeste, do Sul do Estado, do nosso belo litoral. Uma boa tarde. O que me traz hoje à tribuna, deputada Paulinha, é uma situação que ocorre todos os anos no Alto Vale do Itajaí. Todos sabem da agricultura pujante de Santa Catarina, e no Alto Vale não é diferente. No Alto Vale, a maior parte dos municípios é movida à agricultura, a economia é pautada na agricultura, e é assim no Alto Vale do Itajaí, é assim praticamente todos os municípios da região, e é assim também no município de Ituporanga. No município de Ituporanga. Prefeito Gervásio, a quem eu mando um grande abraço, um grande amigo aos vereadores do município. Semana passada, novamente, aconteceu algo que nos entristece, uma ação midiática, uma ação covarde, do Ministério do Trabalho, da polícia acompanhando o Ministério do Trabalho, batendo na porta dos agricultores de cebola, dos plantadores de cebola, que movem a economia de Ituporanga, e tratando o agricultor, que é um trabalhador, que gera riqueza, que gera emprego, que faz a economia agro desse Estado girar em quase 70%, tratando esse agricultor, o Ministério do Trabalho, como bandido, como criminoso, dizendo que tem trabalho escravo em Ituporanga. Ora, todos nós sabemos que há uma migração da mão de obra em determinados períodos, tanto para a plantação como para a colheita da plantação. E há uma migração muito forte de trabalhadores do Estado de Pernambuco que vêm ajudar na mão de obra, são contratados, têm moradia, recebem remuneração, têm moradia, repito, têm comida, muitas vezes, paga, água, luz, recebem salário. Onde é que é trabalho escravo isso, meu Deus? Onde é que o trabalhador está sendo escravizado em Ituporanga? Pelo amor de Deus! A polícia, o Ministério do Trabalho, multou um plantador, um agricultor, melhor dizendo, em Ituporanga, em 300 mil. Em 300 mil, alegando que tinha trabalho escravo. Olha, ele está empregando, ele está empregando mão de obra que vem para o município, está gerando emprego, está gerando riqueza, está gerando a economia, a roda da economia catarinense, e bate lá o Ministério do Trabalho, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, dizendo que o agricultor tem mão de obra escrava. não procede essa acusação contra o agricultor e contra a economia catarinense. É uma vergonha o que o Ministério do Trabalho fez na semana passada, no município de Ituporanga, taxando de criminosos aqueles que trabalham a terra, aqueles que plantam, aqueles que geram riqueza, aqueles que movem a economia catarinense. Eles não estão plantando maconha, estão plantando cebola. Eles não são criminosos, são trabalhadores, Ministério do Trabalho. e fazem toda uma ação midiática. Tem fotos ali? Tem como botar na tela, por gentileza? Fazem toda uma ação midiática, querendo taxar os agricultores que fizeram uma manifestação legítima, botaram o trator na rodovia, chamaram a atenção, falaram, nós somos trabalhadores, aqui não tem bandido, não. Aqui a mão de obra é paga, é remunerada, inclusive dão moradia, dão alimentação, pagam conta de água, pagam conta de luz, da migração de trabalhadores que vêm de outros estados para ajudar na plantação, que vem sobretudo do estado de Pernambuco. Desde quando isso é mão de obra escrava? Estão querendo inventar um novo conceito de escravatura? Isso é mão de obra assalariada, que está encontrando emprego no município de Ituporanga e em outras cidades também da região, para terem oportunidade na vida, para ter uma remuneração digna. Aí aparece o Ministério do Trabalho dizendo que o agricultor está usando de mão de obra escrava, pelo amor de Deus. Como é que esse país vai para frente? Eu quero aqui deixar o registro da indignação desse deputado no plenário desta casa. Eu estou formalizando o requerimento de esclarecimento ao Ministério do Trabalho e estou ao lado dos agricultores de Ituporanga. Eu sei, todos nós sabemos que a mão de obra lá é assalariada, que os agricultores dão condições de trabalho, inclusive com moradia e alimentação, e que é um exagero, é uma ação midiática. Chega até a beira do ridículo e da vergonha o Ministério do Trabalho alegar mão de obra escrava quando, na verdade, estão se dando oportunidade de trabalho para aqueles trabalhadores que fazem anualmente a migração de trabalhadores de mão de obra terem uma oportunidade de vida e de trabalho. Então fica aqui o nosso agravo, o nosso repúdio, a nossa indignação em relação ao tratamento que o Ministério do Trabalho, que vai ser agora questionado. E eu vou a fundo, deputada, eu vou a fundo questionando o Ministério do Trabalho, porque eu sei, e conheço muito bem o Alto Vale do Itajaí, estou toda semana lá, conheço os agricultores que vieram pedir ajuda para a gente, e eu não tenho medo de avalizar o trabalho deles no plenário desta casa, que é um trabalho honesto, é um trabalho digno, é um trabalho familiar, muitas vezes, e que gera riqueza, gera emprego, gera oportunidades de trabalho para, inclusive, trabalhadores de outros estados. Fica aqui o nosso repúdio, e nós estamos ao lado da agricultura do Alto Vale do Itajaí. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Alvo. Realmente é muito grave o cidadão querer trabalhar e não ter oportunidade. Próxima deputada, deputada Paulinha. Vossa Excelência, será dez minutos, deputada. Senhor presidente, senhores colegas, eu trago aqui alguns temas para compartilhar com o Parlamento catarinense, e o primeiro deles não poderia ser diferente nesse dia especial. Eu comemoro, celebro, junto com esta casa, o lançamento de um programa chamado Plano Mil, que, em princípio, atenderia as 50 maiores cidades, agora alcançará as 70 maiores, em uma ação integrada do governo do Estado, que reúne o esforço da Secretaria de Fazenda, na pessoa do Paulo Eli, eu presto aqui, rendo as minhas homenagens a todos os servidores da Fazenda, dele, da Michele, ao Heron, o nosso chefe da Casa Civil, que nasce aqui do Parlamento, e se desdobra em atenções para que a gente construa os melhores relacionamentos políticos em favor do Estado hoje, a ele, a sua equipe, ao Tiago Vieira, que é o secretário de Infraestrutura, é evidente que um programa dessa ordem de grandeza reuniu esforços intelectuais de muitas pessoas do governo, muitos heróis invisíveis, eu costumo dizer, que trabalham em favor do serviço público, das causas públicas, e que nem sempre são nominados, mas que hoje eu faço questão aqui de agradecer, porque, de fato, esse programa é um divisor de águas na história do desenvolvimento de Santa Catarina. Nós temos acompanhado os inúmeros investimentos que têm sido patrocinados pelo governo do Estado, recursos próprios do suor do trabalhador catarinense, e que hoje se traduzem em ações fáticas, na recuperação de hospitais, escolas públicas municipais, inclusive, nas nossas rodovias, muitas delas ainda que precisam da atenção do Estado, mas que têm, todas têm, pelo menos, um processo tramitando para obter resultados breves, como é o caso da 477, nós temos falado muito sobre ela, a dona Francisca, entre tantas outras, que ainda não tiveram essas licitações concluídas, mas que seguem no curso do planejamento do Estado, e, evidentemente, um sem número de obras municipais que têm desaguado nas cidades, seja fruto das emendas parlamentares, contribuição desta Casa, seja de outras ações diretas do governo. Mas agora, meus amigos, o governo lança este chamado Plano 1000, que tem como propósito estruturar grandes projetos na área de infraestrutura e assegurar aos prefeitos, nesse tempo tão difícil de envolvimento de recursos da União, nós temos aqui um porto seguro para as gestões nos próximos cinco anos. O Plano 1000 vai ofertar um montante de mil reais por habitante a cada uma das cidades catarinenses. e o propósito do governo é amplificar o Plano 1000 para os 295 municípios, iniciando nesta primeira fase com cerca de 70 cidades que se tornaram elegíveis pela população ou por alguma situação muito específica, como as cidades portuárias e turísticas, que exigem também investimentos para o seu desenvolvimento. E eu quero render aqui as minhas homenagens ao governador Moisés, que lança um programa a despeito de condições políticas e partidárias. Nós estamos acostumados a um sistema político que oferece recursos para o prefeito, que é do partido do governador ou do partido aliado do governador. E essa não tem sido a métrica do governo. Municípios independente de região e de vontade política estão elegíveis para acessar estes recursos. E isto é fazer política de Estado. Isto é fazer política com grandeza. Abstraindo as nossas ranhuras e as nossas diferenças, o governo Moisés lança a mão de um programa hoje que qualquer prefeito pode acessar e buscar benefícios diretos para a sua gente. E nós que estamos na vida pública há muitos anos sabemos o quanto isto é raro. E é por isso que a minha voz hoje aqui se levanta mais uma vez em favor do governador Moisés e da sua equipe que nos presenteia agora nesse final de ano com uma ação que de fato para os próximos cinco anos assegura investimentos mínimos nas áreas mais estratégicas para todas as cidades catarinenses. O meu ponto próximo aqui, eu também não posso deixar de fazer menção e agradecer aos deputados que compõem a Comissão de Turismo e Meio Ambiente que aprovaram hoje uma série de projetos de colegas alguns também meus que versam sobre a questão da causa animal. Um deles de autoria do deputado Márcio Minha e de outros colegas que o subscreveram é o que impede a corrida de cães de galgos no nosso Estado. Um verdadeiro ato criminoso um ato criminoso que se retrata aos animais que são submetidos a esse tipo de atividade que eu não chamo isso nem de evento para mim é um ato efetivamente criminoso que foi inviabilizado no Rio Grande do Sul proibido em definitivo no Rio Grande do Sul e começa a migrar para Santa Catarina. Nós tivemos notícia recentemente de uma corrida de galgos que foi organizada no município de Araranguá. e o nosso Estado não coaduna com esse tipo de valor. Santa Catarina é um Estado que respeita sua gente e respeita os seus animais. Nós temos aqui já um Código de Proteção Animal de pé edificado há muitos outros anos já e que agora vai ser robustecido com essa nova norma que proíbe em definitivo esse tipo de atividade aqui no nosso Estado. E eu quero agradecer à Comissão de Turismo e Ambiente, senhor presidente, e pedir a vossa excelência de deixar aqui reiterado o pedido que o deputado Ivan também vai lhe fazer para que seja incluso na pauta de votações desse fim de ano ainda, esse mais do que todos. Nós também tivemos a aprovação do projeto que cria o Dezembro Verde, que é uma política de conscientização ambiental contra o abandono de animais que já vem sendo implementada em muitos municípios. Aqui em Santa Catarina, ela nos chega por sugestão do vereador Márcio de Camboriú e de um grupo de vereadores hoje de lideranças da sociedade civil também que atuam na causa animal e tem nos trazido orientação, sugestões, tem nos guiado nessa que é uma questão muito preciosa, muito rara para mim. Eu venho de uma família pobre, uma família humilde, mas eu fui criada com amor e com animais. Eu tenho cães, gatos, sempre tive e um animal ele está no mundo para nos trazer alegria, para nos aproximar de Deus e é torturante você imaginar que esse tipo de violência ainda é praticada nos tempos de hoje. Nós não podemos tornar invisível esta causa, nós não podemos ignorar os maus tratos que acontecem dia a dia debaixo dos nossos olhos e estas leis que são aprovadas e outras, inclusive, elas dão robustez, dão visibilidade a essa causa que é tão preciosa para todos nós, senhor presidente. Nós temos que trabalhar nesse parlamento para edificar uma sociedade melhor, para valorar Santa Catarina pelo que ela tem de positivo e reconstruir e corrigir esses desvios que infelizmente ainda acontecem na nossa sociedade. Nós também apresentamos, senhor presidente, uma emenda ao projeto de lei de reforma administrativa do governador que pauta ali a condição de criação no governo do Conselho de Proteção Animal e também de uma estrutura mínima na Secretaria de Governo hora criada para especificamente coordenar as ações de proteção animal. E eu já deixo aqui o meu apelo para que os colegas que têm que fazer o arranjamento final do projeto para mandar para o plenário possam acolher as nossas emendas que foram feitas rigorosamente dentro do prazo. No mais, senhor presidente, eu quero deixar aqui uma mensagem também a todos os moradores do Planalto Norte. nós estamos conversando diuturnamente com o secretário Tiago Vieira que é um garoto extraordinário também e que lidera hoje o trabalho na Secretaria de Infraestrutura acerca das questões da 477 que teve o seu projeto concluído e vai passar para a fase de licitação de contratação de obra e da mesma forma a dona Francisca. E à medida que nós tivermos novidades e informações a gente vai trazê-las para a sociedade catarinense porque é o direito do cidadão cobrar pela realização dessas obras e o nosso dever é informá-los e aproximá-los ainda mais do governo. O nosso jeito de trabalhar a nossa forma senhor presidente se me permite para concluir mais 30 segundos é esta é trazendo a força do amor a força da unidade do entendimento da clareza daquilo que precisa ser feito e edificado por Santa Catarina e nesse escopo os animais são fundamentalmente importantes para o desenvolvimento de Santa Catarina e estão acolhidos nas políticas do nosso gabinete. Muito obrigada. Obrigado, deputada Paulinha. Inscrito para falar o deputado Kennedy Nunes. Senhoras e senhores deputados público que aqui nos acompanha colegas de imprensa deputado Sargento Lima eu estou aqui desde fevereiro de 2007 assumir dia 1º de fevereiro de 2007 portanto já se vai quase 15 anos é normal deputada Paulinha final de ano ter aqueles projetos que vem de uma hora para outra tentando fazer com que alguns ajustes sejam feitos mas eu nunca vi nada parecido com os que aportaram a esta casa e diga-se de passagem de todas as áreas parece que os dois anos de pandemia que nós estamos vivendo deputado Sargento Lima ao invés de deixar algumas classes e algumas pessoas olhando para o lado e dizendo poxa vida ainda bem que eu tenho essa garantia não parece que aguçou a fúria de meter a mão no caixa público eu chamo atenção de Santa Catarina para ficar atento as próximas votações aqui no estado de Santa Catarina e aqui na Assembleia Legislativa nós temos aqui projetos que querem dar o dinheiro para quem está em home office mas que ganhará trabalhando ou não como vale de gasolina mais de cinco pau nós temos aqui projetos que querem beneficiar pessoas a Sargento Lima que fez um concurso público para auditor e ficou em número quatrocentos e pouco e que agora num passe de mágica fez o concurso para contador e querem virar auditores como assim nós temos aqui projetos de um poder que eu respeito muito mas como é que esse negócio de poder dar até um terço de abono um terço do salário de abono e mais ainda a cada três dias trabalhado um dia de folga por quê? porque eles estão acumulando funções me explica como é que eu acumulo funções eu teria que trabalhar mais e como é que então eu vou acumular funções e trabalhar menos Santa Catarina tudo isso está aqui a toque de caixa o pau está roncando é o forno está feito mas aqui aí quando se trata de reforma da previdência ah não daí tributaram o que ganha entre mil e cinco mil que agora pelo menos a justiça suspendeu preliminarmente os 14% aumentar para o aluno receber o dobro de um doutor na educação aí pode um aluno de cadete porque vai virar oficial daí pode receber 17 mil reais mas essas coisas não as outras coisas não pode essas coisas podem e é uma coisa assim que não dá para entender eu estou tentando entender da onde vem tanta voracidade para encher os bolsos da onde vem tanta vontade para aumentar as despesas eu já tive aqui no governo do Luiz Henrique já tive aqui no governo de Raimundo Colombo eu nunca vi nada parecido ah mas Kennedy nós estamos dois anos com a ação aquela lei federal que não permite nada sim não permite nada mas e por que que não falam em inflação então por que que são tão voraz com dinheiro público eu chamo atenção mais uma vez dos catarinenses fiquem olhando o que essa casa vai aprovar nas próximas duas semanas porque isso pode sim aumentar as despesas e muito colocar dinheiro no bolso de quem ganha os altos salários do poder público eu vou chamar aqui porque eu acho que a fala dele resume bastante vou chamar aqui o colega jornalista Paulo Alceu que fez ontem uma análise de um dos projetos que está aqui olha só mas é é incrível né é incrível no momento em que todos focam para reduzir a máquina pública o governo do estado de Santa Catarina está aumentando os custos da máquina pública e o foco é simples é simples de entender ano que vem tem eleições sem cargos comissionados a mais para os deputados fazerem a festa e assim eles vão usando o dinheiro público o dinheiro nosso para eles se perpetuarem no poder em relação aos 14% que o tribunal de justiça de forma liminar tirou que punia os aposentados tomara que se mantenha essa decisão que vem do TJ porque na verdade já ganham pouco e ainda vão perder ainda mais isso eles não pensam agora em aumentar o número de cargos e aumentar o número de custo do custo da máquina pública que se torna cada vez mais paquidérmica daí daí é com eles mesmos e dias atrás dias atrás inclusive inclusive eu comentei aqui aqui no ND Notícias sobre os os denominados jabutis que surgem nesta nesta época do ano quando se acumulam projetos projetos na Assembleia Legislativa e e a toque de caixa parlamentares acabam aprovando o que encontram pela frente com acordos e interesses eu mencionava na época isso foi a semana passada o projeto que transforma contadores em auditores fiscais sem o devido concurso público o governo do estado afirma tratar-se de uma matéria constitucional e os auditores contestam com base em decisões do STF agora tem outro jabuti e esse jabuti veio do Ministério Público foi inserida uma gratificação de 13 mil reais além do salário que já é invejável e não ficou apenas nisso tendo por argumento o acúmulo de função pode também ser compensado com um dia de folga para cada três dias trabalhados ou seja dez dias de folga remunerada a cada trinta dias por mês daí eu me pergunto se estão acumulando função e para isso serão muito bem gratificados ao invés de trabalharem mais terão mais tempo de folga eu tenho eu tenho uma admiração especial e particular pelo Ministério Público que sofre com frequência ações de todos os lados para reduzir sua atuação que é ilugiável em vários setores mas isso é uma agressão ao brasileiro aqui de fora e fora dessa bolha imperial brasileiros que lutam para sobreviver principalmente devido às amargas consequências de uma pandemia que ainda interfere na vida de todos nós folgas gratificações que estão da realidade das ruas muitos perderam emprego outros tiveram salário congelado e em caso de reajuste certamente um terço do subsídio mensal é um sonho inalcançável aqui na realidade aqui fora encaramos o torniquete na folha de pagamento enquanto que alguns setores do serviço público transbordam benefícios aumentos gratificações privilégios e o governo que serve ao cidadão e não o cidadão que serve ao governo mas essa inversão essa distorção é que estamos vivendo agora pois somos nós que pagamos essa conta cada vez mais trabalhamos para sustentar uma folha de pagamento carregada de benefícios enquanto amargamos a realidade da sobrevivência em Brasília vivenciamos agora há pouco uma guerra para construir uma fórmula a fim de repassar 400 reais para brasileiros que passam fome e de repente por aqui 13 mil a mais sai como gratificação sem nenhuma dificuldade o momento exige compreensão e não mais distanciamento e desigualdades depende agora dos deputados revelarem se são representantes do povo que eu não acredito ou da bolha imperial presidente mais dois minutos para a vossa excelência eu fiz questão de trazer o Paulo Alceu aqui deputado Silvio exatamente porque eu gostei desse negócio que a população acha que nós vivemos uma bolha e se for uma bolha que esse telão possa ser a janela para a gente ouvir a voz da população e entrar aqui na cabeça de alguns deputados que não é uma questão de ser governo ou não uma questão de justiça quando muitos pais de famílias estão passando por dificuldades dar benefícios conceder benefício a cada três dias trabalhado um de folga isso me lembra a prisão se você trabalhar um dia não, como é? trabalha cada três dias ou dois dias ganha um de diminuição de pena o que é isso? aonde isso? aonde isso? ah não é porque eu estou acumulando função você está acumulando função e vai trabalhar menos vai ganhar mais e trabalhar menos ganhar vale gasolina deputado Silvio se trabalha em home office aonde estamos? que mundo é esse? que governo é esse? volto a dizer aqui para encerrar estou há 15 anos nessa casa e só tenho mais um ano aqui no dia 1º de fevereiro de 2023 não estarei mais aqui só que eu vou ter orgulho de ter passado por aqui deixado posições claras mas deixa que nunca tinha visto um final de ano com tanto jabuti e sacanagem obrigado deputado Kennedy senhor presidente pela ordem pela ordem deputada Paulinha eu quero apenas aqui parabenizar a visita abraçar o meu amigo Isaac vereador de Paulo Lopes que nos acompanha nesta tarde obrigado deputada Paulinha seja bem vindo Isaac não havendo mais oradores inscritos suspendo a presente sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a presente sessão e daí e aí o